Guerreiras e poderosas, trabalham dentro e fora de casa. As mulheres já conquistaram um espaço que é delas por direito e provam a cada dia que passa que não há limites para sonhos mais altos. Luciene trabalha na área de recursos humanos, mas está desempregada. É mãe de seis filhos e mora com quatro deles. Ela cuida de tudo sozinha, principalmente do sustento da família. Sempre fui pai e mãe. E sempre nessa luta, na correria mesmo, de trabalhar, ter que sustentar, ter que pagar aluguel, porque eu paguei aluguel durante 21 anos na minha vida, até que eu conquistei esse terreno aqui e eu construí minha casa sozinha sempre. E ainda pagava aluguel, sustentava filhos, escola, alimentação e tudo. E ainda tive, graças a Deus, a oportunidade de poder construir minha casa própria. Então foi uma vitória que eu conquistei. Pois é, e o número de mulheres chefes de família tem aumentado no Brasil. Esse número saltou de 23 para 40% de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Graziele Mascarenhas, de 32 anos, é outro exemplo de mulher guerreira. A aspiração é a marca na vida dela. Quando tudo parecia dar errado, a fé e a perseverança trouxeram uma chance de um recomeço. O diagnóstico veio a partir de uma ultrassonografia com exames de rotina. E aí, após isso, eu fiz uma tomografia e deu que eu tinha um tomo no ovário direito. Se fosse na ontem, como eu tomo um ano, né, que eu fiz essa descoberta. E, após isso aí, foi correr atrás do prejuízo, né, eu fazia cirurgia. E a surpresa depois foi que não era um tomo, eram dois tomos. Com relação à minha pessoa, é outra. Você dava valor a tudo que você não dava antes. A família, os amigos que estavam ali, as pessoas que você menos espera, que deram apoio e, às vezes, até as que você esperava não te deram. Se tiver seu amor e a fé, perseverança, tudo isso conta, perseverança, força. Mas você, sem amor, você não vence. O amor cura mesmo. Me veio inspiração Pra decantar você nessa canção Se tiver seu amor. Legenda Adriana Zanotto